com a expectativa de poder obter um bom resultado neste seu terceiro duelo do ano com os campeões europeus. Mas os resultados foram piorando, desde o jogo particular até o Sporting, que deu o primeiro sinal de perigo no encontro. E um decorrido os seis minutos da primeira parte, é esta a jogada uma insistência de João Pinto, que remata com bastante perigo para a defesa de César. Primeira defesa de um encontro, foi a vez do Real Madrid criar perigo junto à baliza do Sporting, nesta incursão de Munites, que opta por um centro-remate que por pouco. Aos onze minutos, um golo esquisito para o Real Madrid, Figo tenta arrematar e a bola acaba por bater em Hugo, sobe, como estamos a ver agora na repetição, marcando o quinzentésimo golo do Real Madrid na taça dos clubes campeões europeus. Festa em Santiago Bernabéu, para logo de seguida, Hugo começar a ter dificuldade do Real Madrid. Aos quatorze minutos e meio é a vez de Figo tentar o remate, a bola ainda bate no chão, mas Nelson defende sem problemas. Sá Pinto tenta, na conversão de um livre, rematar diretamente à baliza de César, mas o guardião madrileno estava atento e o resultado continuou. Um zero favorável ao Real Madrid, que de seguida tem mais esta oportunidade de Guti, que surge isolado, a equipa do Sporting no Santiago Bernabéu. Aos vinte e seis minutos e meio, cruzamento de Dimas, remate de Sá Pinto, insistência de João Pinto, mas César muito bem a defender. Uma excelente oportunidade para a equipa do Sporting, aqui vemos o cruzamento de Dimas, o remate de Sá Pinto e depois a insistência de João Pinto, porque César não conseguiu segurar a bola à primeira. Aquela que poderá ser a única fífia do guardião Sportinguista durante o encontro, a ser salva por Beto em cima da linha de baliza. Saída extemporânea do guarda-redes, a bola está quase a entrar e Beto a conseguir salvar o 2-0. De seguida, Roberto Carlos, livre de marcação, consegue este remate e mais uma vez, Nelson, muito brilho para o guardião do Sporting. Me pensa que não estava aqui fora de jogo, falha a igualdade de uma forma verdadeiramente espantosa em alta competição. Isto não pode acontecer, aqui se pode ver que Me pensa não está fora de jogo, fica completamente isoado em frente ao guardião espanhol para depois não conseguir concluir. Mais uma defesa do guardião Sportinguista, aqui com o Real Madrid, voltar a marcar numa jogada de envolvimento de praticamente todos os seus avançados. A bola começa com a jogada aqui em Sávio, dá para Guti, Guti mete em Figo, Figo abre para Munites, Munites abre bem a defesa do Sporting colocando em Guti que depois entrega a Sávio para marcar. O Sporting ainda teve uma oportunidade em cima do apito final do árbitro, mas me pensa, mais uma vez, a ter uma oportunidade em frente ao guardião do Real Madrid, mas mais uma boa defesa, que foi sem dúvida a noite dos guarda-redes. Aqui se prova com esta defesa de Nelson a um livre direto de Roberto Carlos, em decorridos oito minutos de jogo, numa altura em que Figo já tinha sido substituído. Logo de seguida o Sporting dispôs de oportunidade também para André Cruz afinar a sua pontaria, mas não o conseguiu. Há a formação principal do Real e o Real Madrid. O Sporting, aos 37 minutos, ainda disponha desta oportunidade para conseguir o golo de honra. Aqui a filmagem a não ajudar, porque o Sporting marcou rapidamente o lançamento da linha lateral. Iremos ver só na repetição, mais uma vez, me pensa, arrematar aqui para a defesa do guardião. E... Urs... E... E...